Vamos continuar com as marchas, mas tem que ficar em marcha pacífica. Esse do Ponyama Pedra, Dóvada, não me me dê, sabe? E eu tenho que me dê até o Conselho Constitucional, a lo que é Guiomaria, sabe? O que é Guiomaria? KSNE. O que é Guiomaria? O que é Guiomaria? O que é o Conselho Constitucional. Não, não combina. Vamos continuar a marchar, marcha pacífica, sem violência. Eu também vou falar, depois de falar convosco, vou falar com o comandante da polícia. Porque hoje de manhã, fiquei muito aborrecido, quando soube que a polícia começou a disparar de qualquer maneira. Nós não somos violentos. Nós estamos a marchar há mais de dois meses. Desde a pré-campanha que nós marchamos. Durante a campanha que nós marchamos, nunca houve nem gás lacrimogênio, nunca houve pedra, nunca houve. Então, como é que se explica que hoje haja pedra? Também tem que ter muito cuidado, porque há de haver pessoas infiltradas que hão de vir nas nossas marchas. A cada wato, a não mandar eu eni, na UNA, 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 Aden, Massa, Lpa, Número, que é para a Liga Macani, que é para eu Nivadená. Temos que ficar atento, temos que ficar vigilantes. Gilea Opa, no lumeo UNA, temos que deixar posto administrativo para o posto. Cada posto com a sua bandeira. Cada posto com o seu posto. Que para Niziwane, UNA, A, UNA, A, UNA, B, E. Nós marchamos durante dois meses, nunca houve uma escaramuza, nunca batemos em ninguém, nunca ninguém ficou ferido. Por que hoje isso está acontecendo? Temos que ficar muito atentos, porque o que eu estou a ouvir aqui fora é porque o presidente Felipe Inúcio, ele quer que nós, que haja violência no país, para ele poder adiar as eleições no próximo ano. Porque se ele deixar de ser presidente, ele vai ser preso. Por exemplo, o julgamento que está a acontecer em Londres, na Inglaterra, o que é que fez? Ele só não está a ser julgado porque é presidente, porque os presidentes têm uma imunidade. Enquanto você é presidente, você não pode ser julgado. Então, ele quer prolongar com o seu mandato, que é para ter essa proteção chamada imunidade, para não ser julgado. Não é a balaga, vamos ter cabeça fria, vamos continuar a marchar, a nossa luta já ser vista em todo o mundo, todo o mundo está a ver. Vamos continuar com nossas marchas sem violência, por favor. Sem violência, porque eles querem violência que é para poder justificar adiamento de eleições. Nós vamos esperar o conselho condicionar. Quando o conselho condicionar, validar esses resultados, a partir daí, eu já não vou ser responsável. Nós vamos continuar com nossas marchas, a luta continua. Nós estamos aqui na área da diplomacia. Estamos a fazer diplomacia, a informar os nossos irmãos, jornalistas do mundo, sobre aquilo que está a acontecer em Moçambique. Porque se nós ficarmos aí todos, o mundo não vai saber aquilo que está a acontecer. Nós estamos aqui na área da diplomacia. Obrigada! Obrigada!